A Câmara realizou no gabinete da Presidência do Legislativo duas sessões extraordinárias. Em mãos, decretos e projetos de lei que só seriam votados em agosto, mas tendo em vista a urgência na aprovação, o presidente da Casa convocou os demais vereadores. Entre os dois projetos de lei apresentados pelo Executivo e votados aqui na Câmara por 15 vereadores, destaca-se o teste seletivo. Serão 176 vagas para professores temporários que poderão ser renovados em igual período de um ano. O objetivo principal é cobrir o número de profissionais que nos últimos meses se desligaram do sistema educacional do município. Nós estamos tendo hoje na cidade de Parnaíba, no município, uma defasagem muito grande de professores. Há professores se aposentando diariamente. Então, nós temos essa necessidade de autorizar o Executivo a fazer esse teste seletivo para esses professores entrar em sala de aula a partir de agosto. Então, por isso dessa sessão. A vereadora Fátima Carmino lembrou que o Sindicato dos Profissionais de Educação apontou para a necessidade de ampliação da medida, caso o número não se estabilize. Nesse momento, o teste seletivo é necessário, porque é uma forma democrática de ingresso. Tem uma demanda hoje, essa necessidade. E no próximo ano, o sindicato já anunciou que estará exigindo a regulamentação do horário pedagógico do professor de séries iniciais, que estão todos trabalhando 20 horas e que precisa adquirir este direito. Então, há um acordo com o sindicato. Então, quer dizer que no próximo ano vai ter ainda uma maior necessidade. Hoje, há necessidade do teste seletivo e no próximo ano vai haver mais ainda uma necessidade, uma demanda maior para suprir este fato. Além da educação, o Executivo enviou para a apreciação dos vereadores um convênio que destina R$ 60 mil para o Grupo Guará, em apoio à realização de dois importantes eventos. É importante a gente deixar claro que o valor especificado e aprovado nessa sessão solene da Câmara de Vereadores, ele vai estar sendo gasto tanto, assim como você disse, no nosso seminário e também na parada. É um valor que se divide em dois eventos, mas que também, além desses dois, tem outros como a questão das oficinas, de prevenção com os estudantes, a questão do concurso Musa e Mr. Gay da Parada da Diversidade. E também é importante enfatizar que é um valor que também tende a crescer, tendo em vista a questão das atrações que a gente traz anualmente para a nossa parada. O que segue agora, depois dessa aprovação aqui na Câmara, aprovada pelos 15 vereadores presentes, é que o Executivo vai colocar o projeto em execução para que possa correr e a entidade possa receber o recurso destinado à realização de ambos os eventos.